Música 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 Vem chegando é o foco do salte, vem chegando é o foco, o salte chegou. Vem chegando é o foco do salte. Vem chegando é o foco do salte, vem chegando é o foco do salte, vem chegando é o foco do salte. Vem chegando é o foco do salte, vem chegando é o foco do salte, vem chegando é o foco do salte. Vem chegando é o foco do salte, vem chegando é o foco do salte, vem chegando é o foco do salte. Vem chegando é o foco do salte, vem chegando é o foco do salte.